Não fala inglês? Use o PARTNER. Fale em português e o PARTNER traduzirá para o inglês. Quais são seus planos para hoje? Se você quiser falar inglês rapidamente, agora pode. Muito bem. Precisa traduzir uma carta? Agora pode. PARTNER EPG 900. Traduzimos o mundo. PARTNER EPG 900. Traduzimos o mundo.